A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Outra hora, os engenhos eram o desenvolvimento do nosso município. Tanto com a venda de arroz, a exportação do arroz, a exportação de outros produtos. E agora ele é um entrave para o nosso município. Porque ele, na real, está atrapalhando a visão da nossa orla. A lagoa está tapada, que ninguém consegue enxergar a nossa lagoa, belíssima lagoa que nós temos. E o que acontece? O poder público não tem condições de conseguir desapropriar, de poder pagar os proprietários desses engenhos. Então, o que acontece? Eu acho que com uma boa política, com a atividade privada, mais bons projetos, nós conseguimos embelezar a nossa orla. E penso também que nós estamos de costas para a nossa lagoa. Porque o turismo, a gente pode fazer muitas coisas com essa nossa belíssima lagoa. E a gente não consegue fazer nada. Por quê? Porque está escondida atrás desses engenhos, que não nos trazem benefício nenhum.